Você assistiu Dragon Ball Z, velho? Quando o Goku pegava pra reunir o Ki, ficava furioso assim Mas batalha tem mais ou menos uma coisa assim, que é mais ou menos um quadro parecido Hoje nós separamos aqui os MCs furiosos na batalha Aqui você sai logo a lista dos salves aqui, que é pra poder acalmar, né mano? Que a vida é bela Hoje o salve vai diretamente, olha que bacana Nutella Muito obrigado por acompanhar o canal Aqui as elaboradas tem as melhores rimas Por isso que o salve depois do Nutella vai pro Levi Augusto Silva Lima É nóis, quebradas Sabe que é sempre nóis que tá O salve agora é do Kaique Santos que é pra finalizar Então muito obrigado e tamo junto na jornada Quem fala é TH do Rimas Elaboradas Gola com a gente, até o próximo vídeo É nóis, quebrados Eu vim aqui pra ser fire pra MC que é congelante Aê mano, nesse estado Eu tô fazendo um sombio enquanto você tá congelado Ah, vai tomar um fio e vai acabar com sua vida Vamos no silicone e tá com uma cita caída Eu tô com a mulher só aqui agora Eu tô com a minha relata, você tem uma hora Olha só que coja louca Pode tacar em todo o chão, mas não chega na sua boca Corr! 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 Bom! Mal! Mas tem nada Essa aqui é minha busca Esse aqui é não com certo Sua cara, nem deu. Aí, aí. Já que é claro o tema, né? Não é um cidado. O carro é um Fusco. Coitado, seu brilho foi um Fusco. Aí, quer que ela? Não adianta falar de carro, otário. Nós te achou que ela. Demorou. Segundo improvisado. O Fusco é igual o seu talento. Sempre parado. Falou do Coelho é um aumento. Você é mais ruim do que os Anicis do Coelho e seu talento. Ele falou... Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Só, mas, ele não anda. Que ele é rápido. Na Samara, o protu. Se ele puxa uma Ferrari, vai chegar no mesmo destino. Aí, ó. Quinta fazer uma novade. O que aconteceu a gente de sua parte? Se for na velocidade. Contro nemam que ruim. Eu já me levaro. Fala de Ferrari, meu verso de Ferraro. Falou ao mundo na Fusco é fazer forte. Punei noudinho, aleguinho é a morte. Quando eu falar de carro, eu não faço, não. Eu não, ó. Mas a Vila feriu minha audição. Aí, ó. É, caso não sou ator, você perde essa batalha porque eu sou o auditor. Fala maluco, pode improvisar o seu vagabundo, você vai ganhar o pico de todo mundo. É, porque feliz aqui você não frequenta, você mora em cada dia ator porque hoje eu sou o auditor de ator feita. Aí irmão, tá dizendo, vira, não te fraga de puta, contarei que nem sua volta te confunda. Vai, o perniceiro apura, é de ator e eu inicio uma tortura. Fala maluco que nem ideia alheia, o leãozinho é torneio, é lógico, com essa cara feia. Você está travando na merda, se eu desculpia, você vai ganhar por cento de clube da Luluzinga. Aí, parceira, na humildade, na próxima vez você vem na oportunidade. Eu treino porque eu rodei, estou no SP, você só ganha por mil, está bem buscando celebridade. Já rodei, estou no SP também. Vou falar pra você, se você não conhece, não vem julgar. A queca e a natila do MDH, na plateia, está aqui vivenciando e pode confirmar. Então fica na sua, na da improvisação, você não entende que você é mau ramelão. Ela está aqui pra vivenciar, vou ver se a briga na hora que te enterrar. Você já morreu, seu corpo já desceu. Ah, o meu corpo já desceu, não em brasa, você vai ser enterrado no quintal da minha casa. Obrigado, Jesus Cristo, me sinta abençoado, indigno de ser enterrado em São Sacrado. Você não é sinta errada, sem brincadeira, na sua lápide vai estar havendo a panelera. O Thiago, né, não chegado, eu era negar pra lá, que você ia pro nacional, mas deu César no seu esmago. Vai se fuder o seu escrovo, você se tornou primeiro, por isso eu se dei os outros. Tô ela até na verde, que mano, se acostuma, tá sem anel, que serve pra pôr. Aprendeu? Tô até na verde, não tá de trás, não cresceu. Eu não fui pro nacional, pode passar, se for pra passar, vergonha igual você, mano, eu quero ser linko lá. Ai, cê tá bom, isso é improvisado, por isso que agora sou amor, tá de lado. Não quer passar vergonha, para de ser vacilão, vergonha você passou quando cê perdeu o pulo. Ai, vai só essa burrada, sabe por quê? Porque só não deixei do baral de nada. Mas agora, sabe que dá falha, tá sendo as paris, então não tá garantindo a batalha. Ai, então, é nem o que te fala, faz a ver, cê é o como a turraça, ele é de verão. Meio disciplina, aqui tá um cara que reclama do impopar e não faz rima. Já era, eu faço RAP, deixa só sua camisa, ela rima mais do que você. É verdade, pode crer, sem caô, até porque até onde eu sei, ela chegou no lugar que você não chegou. Então repara, é isso que eu te digo, cê tá ligado, mano, e facilmente eu te divido. Ah, você prefere ficar em casa, meu chegado, até você que tá hypado, vai dar papo de frustrado. Então cê tá ligado, cala a boca, baba ovo, então cê fica em casa que ano que vem vou de novo. Vai de novo não, meu verso entendeia, é muito nini pra você ganhar uma aldeia. Imagina um nacional, o verso é bacana, frustrado é o caralho, trabalho 14 dias por uma semana. Eu ganhei só uma aldeia, meu chegado, 25 chamados de playboy, eu perdi roubado. Então repara, mano, aqui, na moral, cê tem 30 paulistas, eu tenho um mundial. Eu não sei o que, eu perdi roubado, que engraçado, quem é que tá dando papinho de frustrado? Já era, mano, cê tá ligado, cê acostuma, porque mano, eu tô rimando e cê não rima porra. Mas vídeo, o pai e o bronze, o meu rap é Magalhães. O meu rap é Magalhães, é muita referência do Rio, você pede pra mim. Eu não entendi nada, ele é Magalhães, ela paga no qualquer, tem gol de Emili Rose. Eu não entendi nada, eu não entendi nada, eu não entendi nada, eu não entendi nada. Eu não entendi nada, eu não entendi nada, eu não entendi nada. Cê pensa, a questão não é propensa, cê sabe que chaleza aqui já tem é paciência, minha piroca pra cima é mais do que a ciência. O Lock viu dois eventos next, um é você ganhar o tanque, o outro é você fazer um sexo. Só que o seu cu é desse tamanho, parece até o feitizo do doutor Estranho. O Lock, 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 o Lock. O bagulho é muito sério, é que eu tenho que ser um t-stack. É isso aí, eu vou falar com a doutor, não é titucão porque a mina não achou o teu peru. É isso aí, só na rima. Ela não acha com um monte de manhã em cima. É isso aí, parceiro, sem estresse. Tu subiu na balança, apareceu o número do CPF. Aí, é o papo reto. Enquanto eu vou fazendo, mano, somente o dia é reto. Carri, né, ding, ding, tem bala de fogo e ping. Você pegou o cartão e estourou no Burger King. Aí, você liga pelo papo. Enquanto eu vou mandando, somente o improvisado, comi mais vida do que eu. É o papo reto. Tu parece o Ronaldo, só com o trato. O meu ponteiro, tu tava cheirando porra, já os dois, uma soxinha, sua prima e sua cor. Põe, 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 põe. Eles em casa, muito dia, não se liga na parada. Seu avô, sou empregado e sua punhada. Cê tá ligado, eu tomo mais que escola, seu arrecado. Alixão, irmão, empregado e a punhada. Enquanto o cê cuidar, estoura o que me, sua namorada. Alixão, doze, porra. Gada, yea, ganha, 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 ganha. O que é da tarde? 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 Eu vou fazer o que eu vou falar Eles falam pra eu é meu empresário Essa coisa é eu não vou deslocar Você fala aqui, é meu empresário Você fala aqui, você criou a minha cama Claro que eu tô em cima de um papo e o último assassino Eu falo até a grana 70% eu até falaria que é um bote surdo Mas como um burro antiga o paixão Pode ficar vizinho com tudo E como aquele que vai ser café Pega o salário e paga no chão E gasolina tá de sempre cheio E essa coisa é você Você é um vacilão Você tá ligado, mano, deixa eu te falar Fica quietinho, por favor Não quero ser isso pra tu rir O cara quer me gastar, amor, otário Inventa que meu pai sumiu Porque eu dele é presidiário Na hora do pré-visado Eu ligo pro Vugu Você é pro advogado É um bagulho doidão Vou chegar gastando Por estar aqui na improvisação Meu pai é presidiário Se liga, rapaz Mas pelo menos o meu pai Eu posso visitar Aí agora olha só como ele tem o vacilo No pistão Você é só comum E pra visitar o seu pai Você é o celular do Vugu Para de caô Para de caô Para de caô Para de caô No dia dos pós do seu presente É pro professor E você vai apanhar de que? Nesse seu boné tá escrito Me tchau Mas você fecha com o Mitchell Temer Mitchell Temer? Nada não, parceiro Não proceder Essa decorada farsa Agora você vai te temer Que que é isso, parceiro? Esse é seu desejo? Isso é batalha de rima Não a barraca do beijo Não é a barraca do beijo Você tá moscando Mas quem sabe a meu amigo Você que veio se aproximando Não é a barraca do beijo Memo homem ou parça Porque você é muito feio Ninguém te beija nem de graça Ninguém me beija nem de graça Na autoestima Por isso que eu não quero ser modelo Eu quero esse MC de rima Não quer também, parceiro Pra puta que pariu Ele veio dar um selinho Me esquiva igual o Neo Salve, quebrada Diz aí como é que tá o GTA V Só nos códigos Só no cheat, né meu mano? Quem nunca jogou GTA De repente fez o código da água lá O carro virou a rodinha Da estrada já foi pra água Já saiu andando Já fez o código da gravidade Já saiu voando com o carro Das antigas já Isso acontece muito na batalha Nós vamos ver hoje Os MCs que ativaram O modo hack Tem vários Quando o MC nem sabe Da onde tá saindo Tanta punch Tanta ideia Esse é o vídeo de hoje Você vai colar com nós E vai dar aquele like Aqui já no começo Que é pra fortalecer, né mano? Vai saber se você esquece Depois de dar o like Satisfação Bora de vídeo Tchau Tchau